Eu também queria aproveitar agora os novos estudantes de engenharia, os novos formados de engenharia, que sejam curiosos bastante, porque na época que eu me formei, nós não tínhamos o YouTube, nós não tínhamos o Google e nós não tínhamos tanta facilidade da informação que nós temos hoje. Hoje a informação, tudo que acontece no mundo, você sabe online, ao vivo e a cores. Então eu faço um estímulo a toda a nossa cadeia produtiva, nossos estudantes de engenharia, os recém-formados e os curiosos, que aproveitem a informação no Google e no YouTube. É um estímulo que eu queria dar a todos. Sejam bastante curiosos, que o mundo está pela informação. Tchau, tchau.